Olá meus amores, voltamos com o livro Alquimia dos Sonhos, escrito por Ted Andrews e hoje nós estamos no exercício número 3 de meditação, a lenda do mestre Iopupilo este exercício envolve uma antiga lenda adaptada a partir de várias fontes é uma lenda acerca da transformação, mais especificamente uma disputa de transformações ela tem sido chamada a disputa do mago e o médico e seu pupilo apesar de sua origem ser atribuída com frequência a França, várias versões surgem em toda parte e se tratando de contos populares, geralmente torna difícil saber quais suas origens este é um excelente exercício para ser feito como parte do processo de trabalho onírico mítico através da criação de uma passagem pela qual entramos nesta lenda ele pode ser utilizado também como uma meditação isolada para um tipo de sonho acordado é um meio de ativar as energias míticas através da meditação, reflexão, visualização e contemplação utilizamos essa nossa imaginação criativa para produzir estados alterados tais como a atividade onírica, esta se compara aos exercícios usados por Inácio de Loyola para trazer à tona uma cena específica que está contida na mente compare-se também ao que o Carl Jung referiu-se como sendo uma imaginação ativa uma volta intencional ao inconsciente quando acordados trata-se de um ótimo exercício para nos colocarmos nos diferentes papéis encontrados nas lendas e nos mitos como descrito no capítulo anterior apesar de talvez preferirmos ser o herói ou protagonista temos frequentemente qualidades parecidas com a do antagonista ou dos outros personagens este exercício pode ajudá-lo a desenvolver o poder de visualizar-se como um dos personagens ele produz efeitos preciosos pode ser usado antes de dormir para estimular sonhos de auto-percepção, de profecias, de iniciação pode ser usado também para criar oportunidades no sentido de que estes se desenvolvam em nossas circunstâncias de vida ele cria oportunidades para desenvolver a versatilidade e a flexibilidade das nossas energias criativas eis a seguir a lenda era uma vez um menino pobre que buscava trabalho em suas andanças ele ouviu falar de um grande mago um mestre que precisava de um servo ele foi procurar o homem ele chegou a um grande castelo e bateu vigorosamente a porta passado um breve tempo um homem apareceu em uma janela e gritou para o menino o que você deseja? o menino respondeu estou procurando trabalho, gentil senhor e ouvi falar que precisa de um servo você sabe ler? perguntou o mago o menino hesitou não estava certo quanto ao que deveria responder pois a pergunta parecia um tipo de teste não mentiu ele mas aprendo rápido caso pense em ensinar-me o mago respondeu eu não quero alguém que saiba ler portanto está contratado o menino entrou no castelo o homem saudou diante de uma longa escadaria que orientou para que o acompanhasse até em cima eles subiram as escadas em silêncio no alto entraram em um quarto que parecia um misto de laboratório e biblioteca no centro do quarto havia um pedestal sobre o qual descansava um grande livro enquanto eu estiver viajando espero que tire a poeira deste quarto e proteja seus pertencentes os pertences especialmente este livro disse ele o menino assentiu com a cabeça olhando para o livro com curiosidade passando-se alguns dias o mestre partiu em uma longa viagem tão logo saia pela porta o menino abriu o enorme volume sobre o pedestal e começou a ler era um livro sobre a mágica e as maravilhas do universo ele começou a estudar avidamente cuidando para que o mestre jamais soubesse o que ele fazia durante sua ausência após três anos o menino aprendeu o livro inteiro de cor quando o mestre retornou de uma das suas viagens o menino tinha que que tinha que partir e abandonar o castelo ele tinha que fazer isso voltou para casa para os seus pobres pais ansioso por experimentar seus novos conhecimentos na véspera da feira do vilarejo o menino disse ao seu pai amanhã achará um bezerro magnífico no estábulo leve-o à feira e venda-o mas certifique-se de trazer de volta sua corda no dia seguinte o pai achou este bezerro magnífico levou-o até a feira e vendeu-o por um bom preço em seu caminho para casa ouviu passos atrás de si voltou-se e viu o filho o menino havia se transformado em um bezerro e na primeira oportunidade após ser vendido voltara ao que era quando ele tanto ele quanto o seu pai estavam encantados com a transição que haviam feito com a transação desculpe que haviam feito sempre que o dinheiro ficava curto o menino transformava-se em um bezerro ou um cavalo ou em qualquer coisa que pudesse ser vendida após a venda na primeira oportunidade que surgisse voltava ao seu estado original o que o menino não sabia era que um mestre de mágica podia identificar qualquer mágica que ocorresse na terra era só uma questão de tempo antes que ele descobrisse que algo estava fora do lugar ele não levou muito tempo para encontrar o menino depois era só esperar pelo momento oportuno na próxima vez que o pai levou seu filho transformado para a vila a fim de ser vendido o mestre reconheceu e comprou o cavalo do seu pai levou este até uma estalagem e fez com que ele bebesse a ponto de esquecer-se da corda com a qual conduzia o animal que possibilitava o menino voltar a sua forma normal enquanto o pai se encontrava fora de si por causa de tanta bebida o mestre levou o cavalo até o ferreiro ponha uma boa ferradura no meu cavalo disse ele e foi dar uma volta antes do ferreiro ter tempo de fazê-lo uma criança passou e o cavalo falou com ela desate-me ordenou ele a criança ficou tão assustada que fez o que ele pedia tão logo estava solto o cavalo transformou-se em uma lebre e saiu correndo o mestre viu isto e transformou-se em um cão de caça dando início a uma perseguição a lebre chegou a um rio e transformou-se em um peixe o mestre comprou o rio e ordenou que todos os peixes fossem limpos quando estava prestes a ser limpo o peixe que era o menino transformou-se em uma cotovia e saiu voando o mestre transformou-se então em um falcão e começou a persegui-lo cansada de voar a cotovia mergulhou em uma chaminé e transformou-se em um grão de trigo que rolou para debaixo da mesa o falcão seguiu percebendo a mudança transformou-se imediatamente em um galo picando os grãos espalhados no chão o menino esperou até quase o momento que seria comido transformando-se então mais uma vez desta vez em uma raposa que comeu o galo e o menino viveu todos os seus dias em abundância e prosperidade no castelo do antigo mestre bom gente espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus bons sonhos todos os seus dias todos os seus dias vamos lá